Nós vamos trazer uma matéria sobre violência doméstica e também violência no ambiente de trabalho, violência contra a mulher. Recentemente voltaram a surgir nas mídias sociais vários casos de violência doméstica contra as mulheres, notícias de todos os tipos, como o aumento do feminicídio ou então vídeos de agressões envolvendo pessoas famosas. A violência contra a mulher não é um tema novo, sempre existiu e infelizmente irá continuar a existir. Muitos seres humanos, homens e mulheres ainda não alcançaram o nível de maturidade onde a agressão deve ser veemente repudiada, principalmente dentro dos lares e tendo como testemunhas crianças. Agora vamos falar sobre a violência contra a mulher no ambiente corporativo. O início de tudo está no bias que as mulheres sofrem no período de contratação. Quantas mulheres extremamente capazes não foram contratadas, pois as empresas consideraram que elas estavam em um período perigoso, ou seja, idade de engravidarem. Outras vezes, o critério de seleção é realmente machista, além do fato de receberem como pré-requisito somente contratarem homens, pois os executivos se sentem melhor atuando com os mesmos. Outro ponto a ser comentado é que a mulher ainda recebe salários menores que os homens, mesmo tendo a mesma posição ou nível de responsabilidade. A advogada Patrícia Punder falou com exclusividade ao Jornal de Alfenas sobre o tema. Saudações Elton Reis e telespectadores de Alfenas. Fico muito contente pelo convite de todos vocês por terem me chamado para falar sobre a violência contra a mulher no ambiente corporativo. Nós temos ouvido falar muito sobre feminicídio, sobre o aumento da violência contra a mulher, principalmente agora, nos tempos de pandemia, onde muitos estão em casa, em home office, trabalhando em suas casas. E esse estresse da convivência em comum tem gerado muita violência, que está refletindo nas mídias sociais, nos jornais, nas rádios, etc. Mas e no ambiente corporativo? Será que existe violência? Sim, existe. Quando uma mulher vai procurar um emprego, muitas vezes ela é dispensada, ou ela nem é levada em consideração, porque ela está naquele período recém-casada. Então a empresa pensa, nossa, ela vai ter filhos, ela vai se afastar. Isso já é uma violência. Depois começam as situações, quando ela for contratada, de diferenciação de salários. Ela ganha menos que o colega de trabalho que ela, fazendo a mesma função, por ser mulher. Depois existem as situações piores, que é a violência moral. Ou seja, aquelas brincadeirinhas inapropriadas, o bullying dos colegas, até culminar no assédio sexual. Que muito existe nas empresas, principalmente das chefias, ou de pessoas de cargos mais altos, e que infelizmente não são muito divulgadas. Eu quero agradecer a participação da doutora Patrícia Punter, muito obrigado por participar conosco.